Olá, é um prazer ter você aqui conosco em mais uma edição do nosso quadro Motor Business. Comigo, como de praxe, Lito Cavalcante. Tudo bem com você, Lito? Tudo bem, graças a Deus, Cássio. E você? Tudo bem também. Hoje conosco, um convidado muito especial, Odair Dedicação Júnior, que é gerente de marketing da Honda na área de motos, de motocicletas, na área de duas rodas. Odair, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado, Lito, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Odair. E, Odair, eu gostaria de começar esse bate-papo falando da importância de patrocinar negócios e como isso impacta o negócio da Honda, a Honda como empresa. Bom, Cássio, as competições, né? Elas estão presentes aí no DNA da Honda desde aí do início, né? Das operações. Então, a gente diz aí que o Racing Spirit está no nosso DNA, né? Então, até tem uma frase do nosso fundador, o Seishiro Honda, que é Sem competições, não há Honda, né? A competição, ela tem muito os valores da empresa, né? De trabalho em equipe, de disciplina, de superação. É onde nós colocamos os nossos produtos em uso extremo, pra ali aprender com o que está acontecendo, né? Desenvolver novas tecnologias, que no fim das contas isso acaba vindo pras motocicletas de linha e aí quem acaba ganhando são os clientes também. Então, é super importante pelo conceito desportivo, né? E também pro desenvolvimento. Então, acho que essas duas frentes são as mais importantes e é o que a gente faz, é o que faz da Honda aí já há mais de 50 anos em competições. Aqui no Brasil, só há 43 anos já, né? Ah, o Daí, a Honda está seguindo essa linha que você falou da competição estar no DNA da Honda. Eu diria que está até na origem, né? No sonho do Seishiro Honda. Ela está presente no esporte a motor, esporte a motor que se divide em automobilismo e motociclismo. No automobilismo, ela está presente em 99,9% das categorias. Está na Fórmula 1, está na Fórmula Indy, está em Endurance, está em tudo. No Brasil, ela se aplica especificamente às duas rodas. Tem o motociclismo como base. Vocês estão no motociclismo, se a gente for separar, vamos dizer, por idades, que é um dos critérios, vocês estão desde muito cedo. E com isso promovendo praticamente, promovendo não só, como você bem falou, aprimorando também toda a escala dos seus produtos, desde as pequenas motos até as motos de grande cilindrada, as supermotos. Você poderia, por favor, especificar mais, dizer como é o esquema de vocês aí nesse sentido? Como vocês trabalham? A partir de que idade? E para qual produto vocês têm o uso das pistas? Sim, Litor. Bom, nós, como bem mencionado, nós estamos aí no automobilismo como um todo. Nós temos uma história de sucesso em quatro rodas, que acho que é a maior história de todos os tempos com Ayrton Senna. Então, isso no Brasil foi superimportante para a gente. E em motocicletas a gente tem esse desenvolvimento, até por o esporte não ser tão difundido como é o automobilismo, como a Fórmula 1 conseguiu chegar aí na casa de todos os brasileiros, de todo mundo acompanhar e ser um produto de mainstreaming. A motocicleta não chegou nesse patamar ainda, porque ela é tão emocionante quanto, às vezes até mais, ela é supercompetitiva. E aí a gente aposta muito no crescimento do motociclismo no país. Então, nós estamos presentes nas quatro principais modalidades, que é o motovelocidade, é o enduro, o rali e o motocross. Quando a gente fala de idades, nós temos aí no motovelocidade a categoria Junior Cup, que são para crianças a partir de oito anos, que competem aí com a nossa Honda CG, que é a moto mais popular que tem no país. e vai até, nessa categoria, vai até as mil cilindradas, a CBR 1000 RR. Atualmente, nós temos até o Eric Granado, que é um piloto nosso, correndo, já com a 1000 RRR, que é uma motocicleta que em breve estará no mercado brasileiro para comercialização. E quando nós vamos para o off-road, nós temos a linha CRF. Então, a CRF 250, a CRF 450, nas suas versões aí R, RX, dependendo aí da modalidade, né? Do enduro, motocross ou rali. E nessas categorias aí, a gente tem uns pilotos a partir ali dos 17 anos, a gente tem o Reneca aí, que corre o motocross, e até o Gia Azevedo, que acho que é o nosso piloto mais experiente aí, que tem mais tempo do esporte, né? Então, tem desde a molecadinha até os mais experientes competindo aí nessas quatro modalidades, né? Daíri, é uma lógica, do ponto de vista do marketing, né? Qual é a lógica de alcance dessas pessoas? O Brasil tem mais ou menos 28 milhões de motos nas ruas, né? E foi um crescimento em 10 anos de 90%, né? Quer dizer, quase que dobrou o número de motos nas ruas em 10 anos. Quer dizer, o brasileiro gosta de moto. Quando vocês patrocinam eventos esportivos de duas rodas, e como o Lito bem observou, né? Vocês emergem como uma marca presente no motociclismo. Qual é a lógica por trás? É explorar esse nicho e estar presente para aquele grupo que gosta do esporte? Ou, de alguma forma, vocês usam o motociclismo para alcançar as pessoas que vão comprar moto e andar nas ruas com elas? Bom, Cássio, excelente pergunta, né? Porque se você parar para analisar só a parte comercial, né? As motocicletas exclusivas para competição, a linha CRF, a linha CBR, são motocicletas de nicho, né? Então, elas não estão relacionadas mesmo a um varejo, né? Da gente promover aquilo para vender esses modelos. Mas o mais interessante de trabalhar o motociclismo no marketing, né? Como imagem, é a parte de conteúdo, né? Nós estamos acompanhando esse movimento na comunicação, né? Que antes a gente tinha só os 30 segundos ali nos intervalos, era o produto mais importante da propaganda. E hoje, as marcas, elas ficam buscando ali uns discursos proprietários, né? Que são característicos a ela. E, para a gente, não tem nada melhor do que as competições, né? Porque as competições, ela leva a motocicleta no lado mais extraordinário dela, né? Você falou, né? O crescimento da motocicleta, ele é um... Ele, ao longo dos anos, né? Dos anos 90 para cá, ele é muito intenso. Mas muito na esteira da mobilidade, né? A motocicleta, ela leva a mobilidade, principalmente quando a gente sai, né? Aqui do sudeste, do sul, Onde nós temos aí um transporte bem precário, né? Povoados que são distantes, tal. A motocicleta, ela encurtou os pontos, né? Então, quando a gente vai para competições, a gente quer levar a emoção, a disputa, a superação, o trabalho em equipe. E é um conteúdo proprietário, né? Da marca. Não é aquela história que você tem que sentar com um time de criação e ficar pensando em algo bonitinho que combine com a marca. Não, ali é a verdade nua e crua, né? Então, a gente gosta até de trazer o que está acontecendo nos box, como que é a vida dos nossos pilotos, né? Quem está por trás do capacete, que você costuma não ver, né? Você vê o capacete e o cara atuando, né? Então, a gente quer trazer isso para quem acompanha a Honda nos canais de mídias sociais e também na TV, né? Quando a gente tem alguma transmissão. Então, acho que esse aí é o principal objetivo do marketing, apoiar as iniciativas de competição, né? Odair, uma curiosidade minha. Pelo que se fala, eu nunca vi, mas já tenho ouvido falar muito disso. A moto hoje, no agronegócio, ela está substituindo o cavalo. Ela está sendo usada. O cowboy hoje não monta mais o seu alazão. Ele monta uma moto. Vocês trabalham também esse público? Vocês estão presentes, vamos dizer, em vaquejadas, em rodeios ou algo do gênero? Se é que, de fato, procede essa hipótese e não sei também a proporção disso. Gostaria de saber mais. É um tipo de aplicação, né? A motocicleta nas fazendas, né? Para fazer esse trabalho ali de conduzir os gados e tal. A gente vê também muito como mobilidade dentro da fazenda, né? Então, não só a motocicleta, mas nós temos também os quadriciclos da Honda, né? Que são produtos, assim, muito fortes que ele entra em lugares onde tratores não entram, né? Então, você pega, por exemplo, um cafezal que tem umas ruas mais estreitas e tal. Ele consegue transitar por ali e carregar bastante... Dá para colocar muita carga nele, né? Porque ele é muito forte. A gente já viu o quadriciclo colocar barco na água, puxar pequenos aviões. Então, ele é um mini-trator e acaba atendendo aí esse business do agronegócio, né? Mas quando a gente olha, assim, em termos de representatividade, é muito pequeno. O nosso maior mercado mesmo é o mercado da mobilidade, né? É o deslocamento diário. Isso daí é que a gente cresce. E, assim, no tempo, nessa época de pandemia, o que deu uma acelerada também é para quem usa motocicleta para o trabalho, né? Então, os deliveries... Então, por mais que você não tenha uma motocicleta em casa, você é um usuário de motocicleta, né? Quando você pede ali o seu sanduíche, o seu remédio, alguma coisa, ele vai acabar vindo pela motocicleta, que vai acabar chegando muito mais rápido, né? Daí, a gente está acompanhando no automobilismo, né? Então, nas quatro rodas, essa caminhada para o elétrico, né? Um pouco diferente do que se imaginou no automobilismo, né? Já tem a Fórmula E aí como um futuro. A Fórmula 1 caminhando para lá, hesitando um pouco, né? A gente achou que, em alguns anos, a Fórmula 1 se transformaria em Fórmula E. Não está sendo assim e não vai ser assim num futuro próximo. E na moto? O que você prevê? Vai acontecer, não vai acontecer? Como é que está a trajetória da moto rumo ao elétrico? Nós acompanhamos todo esse movimento da eletrificação. Isso é uma coisa que acontece muito forte, principalmente na Europa, né? Que tem ali as metas para que todos os carros virem elétricos, né? E nas competições a gente vê isso também em quatro rodas e em duas rodas também, né? Então, nós temos aí um mundial de moto elétrica, que inclusive o nosso piloto, o Eric Granado, ele tem essa jornada dupla aí, né? Ele não tem nada a ver com Honda, né? Não tem um apoio nosso. É uma outra equipe, inclusive, que ele corre lá no mundial de moto elétrica. Mas a gente vê que esse movimento também acontece ali, né? E a gente vem acompanhando atentamente. A Honda aí pelo mundo tem alguns produtos desenvolvidos, né? Recentemente, nós lançamos duas scooters elétricas na Índia, né? E a gente vem acompanhando bem o movimento. O Brasil ainda, a gente sabe aí das limitações que nós temos, né? De energia, a gente está se falando aí da maior crise hídrica, né? Que pode impactar até na energia. Então, a gente ainda tem uns pontos que precisam ser observados. E outra, nós temos uma matriz energética aqui que é sensacional, que é o álcool, né? Então, que é muito menos poluente. Então, hoje, as motocicletas produzidas no Brasil, de baixa cilindrada, elas são bicombustíveis, né? Então, a gente tem esse... Eu imagino que, ao longo dos anos, essa transformação vai acabar chegando, porque tem toda a pressão mundial para que o automóvel, a motocicleta, eles sejam aí produtos de energia limpa, né? Mas eu acho que no Brasil a gente ainda vai levar um pouquinho mais de tempo para chegar nisso. Olha aí, você citou aí o Eric Granado. O Eric me parece ser a ponta de lança em termos de exposição da Ronda para vocês. Ele corre com vocês, quer dizer, ele acabou com o Superbairro Brasil, né? Ele dominou tanto que ele tirou a graça. A dúvida que se tinha é que ele seria o segundo, né? Quer dizer, no dia que ele não ganha, ele tinha que explicar, quer dizer, o oposto, como você não ganhou, né? Porque ele realmente dominou. E vocês estão... Vocês o conduziram ao campeonato espanhol de Superbike, que é o segundo mais importante do mundo. Está um degrau abaixo do World Superbike. Quais são os planos para ele e qual é o uso que vocês fazem da imagem do Eric Granado no Brasil? Bom, o Eric, ele é aí na motovelocidade, né? No Brasil, hoje ele é o grande ícone, né? Ele está fazendo essa jornada dupla lá fora, né? Correndo o Mundial de Moto E e com grandes chances até de ser campeão, né? A gente está torcendo muito para que isso aconteça. E também no espanhol de Superbike, que ele corre na equipe La Glisse, que é a equipe da Honda na Europa, com o nosso apoio. Faz parte da estratégia, né? Da gente intensificar o motociclismo, que nós sabemos que quando tem um brasileiro também que desempenha bem fora do país, a gente acaba ocupando mais espaço nos editoriais de esporte até do que num campeonato brasileiro, né? Infelizmente, a gente não tem o mesmo peso. Então, a intenção é que a gente consiga mesmo difundir o esporte de duas rodas no país. E ele também, nós usamos o Eric nessa imagem de promover o produto, principalmente o produto ACBR, que é a nossa motocicleta carenada, né? Então, nós já trabalhamos com o Eric no lançamento da CBR 650, que é uma motocicleta que já está no nosso mercado aí no terceiro ano dela. Temos uma categoria exclusiva, uma monomarca dentro do Superbike Brasil, a Copa Pro Honda, que é até patrocinada pelo nosso óleo genuíno aí da marca, né? E ele também está sendo fundamental para o lançamento da CBR 1000 RRR, né? Que está prestes a chegar aqui no Brasil, que é a moto que ele usa lá no espanhol de Superbike, e também a moto do Mundial de Superbike, né? Então, ele tem essa importância na parte publicitária e também no desenvolvimento do esporte no país, né? O Eric, como nós temos também o Bruno Crivelin, que ele está disputando o Mundial de Enduro, né? Um piloto jovem também, um talento incrível, mas o Enduro, ele não tem a mesma cobertura, né? Que tem a moto velocidade, até por conta do MotoGP, né? Que a gente fazendo um paralelo, é como se fosse a Fórmula 1 da motocicleta, né? O Bruno, como ele é mais... o Enduro, ele é off-road, é uma coisa que tem menos exposição, ele não está tão presente nos grandes meios, né? Mas os meios que cobrem aí especificamente, principalmente o off-road, ele tem bastante destaque, que é um outro talento brasileiro incrível, né? Mais uma perguntinha nesse mesmo rumo. Já que vocês têm aí essas categorias vindo lá de baixo, estão vindo novos Eric, novos Brunos por aí? Sem dúvida, Violito. E é a nossa missão aqui na Onda, né? A gente, aqui no marketing, junto com a minha equipe, né? Nós queremos que o campeonato brasileiro seja forte a ponto de a gente revelar novos talentos para o mundo. Então, como nós temos aí no Superbike a categoria júnior, a gente tem que trazer isso também agora para as frentes off-road, para tentar colocar cada vez mais os jovens talentos aí em posição de destaque. Nós desenvolvemos um programa brasileiro, né? Que é o Honda Talent Test. E toda vez que a gente precisa ali preencher uma vaga nos nossos times oficiais, a gente testa esses pilotos olhando os pilotos mais jovens e dar essa oportunidade, porque o Brasil tem muita gente boa, né? Tem muita gente boa e precisa desse incentivo, né? Das marcas, de todas as empresas satélites que estão presentes, para que a gente consiga levar esses pilotos a grandes conquistas e quem sabe a gente fazer um herói como foi o Ayrton Senna lá atrás, né? E era justamente isso que eu queria perguntar para a gente fechar aqui, ou daí na esteira do que o Lito perguntou. Vocês têm uma condição mais favorável hoje para fazer o esporte ficar mais forte? Aonde eu quero chegar? No passado, os esportes em geral, que não eram o futebol ou a Fórmula 1, ou um ou outro esporte com mais privilégio na mídia, se ressentiam muito da falta de exposição, né? Se você não tivesse a preferência da grande mídia, você estava morto. Isso não faz muito tempo, 10, 15 anos atrás. Isso mudou completamente, né? Você tem aí as mídias digitais para criar o seu público ali, o seu nicho e se destacar para aquele público, né? É a cauda longa, é a famosa cauda longa, né? Do conceito do Chris Anderson, previsto 20 anos atrás, que se confirmou. O que é a cauda longa? Os seus públicos, os seus nichos, criam ali os seus pequenos grupos e ali a coisa acontece, né? Independentemente do que o resto do mundo está vendo. Então, os pequenos grupos se formam ali e pronto, tá? Então, a Honda quer aparecer para aquelas pessoas que vão comprar moto, criam o canal do YouTube ali, Instagram, ótimo. Faz a transmissão para eles e quem quer comprar moto, compra. Quem quer comprar pneu, compra e por aí vai. Está mais favorável, então, a coisa acontecer e formar talvez o seu pequeno Ayrton Senna para aquele grupinho ali? Fazer marketing hoje está bem melhor do que 10, 20 anos atrás? Eu digo que está mais trabalhoso, né? Porque antes você tinha... Você precisava de um filme bom, né? De 30 segundos, você colocava ele na televisão, estava resolvido, né? Hoje você tem inúmeras oportunidades e possibilidades, né? Então, eu acho que isso melhorou para todo mundo, né? Para o jornalismo, por exemplo. Então, hoje você tem... O canal do Lito tem aí alguns mil seguidores que ele tem um alcance fenomenal e ele não precisa estar numa TV fazendo isso, né? E só os cabeças de gasolina ali, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem tantos programas dedicados ao assunto e a gente precisa ainda de um tempo para as pessoas acostumarem com isso. A nova geração, ela já consome mídia desse jeito, né? Você vê que eu tenho em casa duas crianças lá que só assistem YouTube, né? YouTube, Netflix, agora é o Disney. Então, o jeito deles consumirem conteúdo é diferente. Então, eu acho que isso abre essa oportunidade que lá atrás nós ficávamos só ali na quarta e domingo acompanhando o futebol, né? Isso daí deixava a coisa muito pequena. Não tinha... A gente não tinha possibilidades. Então, hoje nós temos o canal da Honda no YouTube. Ele tem aí 180 mil visualizações em corridas. Então, são números que às vezes você pega uma TV por assinatura que não chega nisso. Então, eu acho que teve, sim, essa democratização aí tanto da notícia quanto do entretenimento. Então, eu vejo que é muito mais fácil você chegar até o público com uma coisa nova hoje do que era antigamente, né? É isso aí. O Dair, quero te agradecer muito por dedicar um pouco do seu tempo que é super concorrido para bater esse papo. Até nessa mesma lógica que você acabou de descrever, a gente está aqui falando com um público que é absolutamente segmentado. Se você observar as lives que a gente faz às segundas-feiras que o Lito faz durante as transmissões, você vê pelo nível das perguntas que são pessoas que acompanham continuamente e profundamente o automobilismo. Então, são pessoas que entendem o que você está dizendo, né? Porque acompanham e adoram automobilismo, especialmente Fórmula 1, mas em geral automobilismo, porque quando a gente fala de outras categorias elas também entendem, né? Então, a sua contribuição é riquíssima, valiosíssima, porque traz esse lado, né? do business, né? Do esporte. Então, a gente sabe que o seu tempo é concorridíssimo, de modo que eu agradeço muito por você parar um pouquinho das suas atividades e conversar com a gente. Muito obrigado, viu, Daíl? Eu gostaria também de me juntar ao Cássio nessa parabenização aí pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua equipe, que é realmente exemplar a se ver também pelo trabalho da Ângela Monteiro, que aí superou o status aí para a gente ter tido essa conversa. E queria agradecer muito, muito, muito a sua presença, foi muito esclarecedor e eu acho que você também tem esse DNA da competição, esse DNA da Honda, e isso faz toda a diferença, uma diferença que eu acho que tem sido marcante. Muito obrigado pela sua presença, Daíl. Muito obrigado. Muito obrigado, Cássio. Muito obrigado, Lito, por dar esse espaço aí, né, para as motocicletas no programa. Então, eu já também deixo o meu convite aí para toda a audiência que acompanha o canal, para dar uma olhadinha aí nas competições de motocicletas, que elas são bem bacanas, são bem emocionantes. E fica o convite para vocês, assim que a gente retornar aí nos autódromos, nas pistas, para vocês acompanharem de perto, que é um universo bem bacana mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Até mais. Legenda Adriana Zanotto